Degradar! Começando agora, então, a primeiríssima partida da melhor de 5 entre Valas e Jordan pelas oitavas de final do Walhalla, que é um campeonato só de mapas fechados, organizado pelo John Slow, que é um organizador de torneios, um jogador bem conhecido na comunidade internacional do Age. O mapa é o Arena. Nós temos Valas, então, jogando na cor verde. Deixa eu colocar ele de vermelho aqui, né? Vou colocar ele de vermelho aqui. Arrumar aqui. Nós temos o Valas, que está jogando de Malaios, na cor vermelha, na parte inferior aqui do mapa. E nós temos aqui na parte de cima, então, o Jordan jogando de Britons. Está bombando, Toma? Pô, ontem tinha bastante gente, cara. Tinha umas cento e poucas pessoas aqui assistindo. E o mapa é o Arena, tá, Tigradinha? Mas é o Vintage Arena, né? O Arena antigo. E o que isso quer dizer? Os javalis nascem fora. É o Arena bem antigo. Os javalis nascem fora e também os cervos nascem fora. E acho que até as ovelhas nascem fora. Esse aqui que é o Arena aqui, ó. Esse Arena aqui, cara... Esse Arena aqui, você encontrava, assim, no... Era o clássico, né? E você jogava nele, assim, até o Age of Empires HD. Já tinha esse Arena. Depois, eles colocaram os javalis pra dentro. Depois, eles colocaram os porcos pra dentro. E, por último, eles colocaram os cervos pra dentro. Então, antes era tudo fora. E aí, você tinha que fazer isso aqui, ó. Isso mesmo. Tinha que... Deletar pedaço do seu muro, cara. Isso aqui foi um período bastante obscuro aí, na época dos areneiros. Porque, meu Deus do céu, como era horrível jogar nisso, né? E olha só a dificuldade que o Jordan tá tendo aqui pra lamerar o seu deerzinho. Se eu tô tomando bomba? Não, não tô tomando bomba, cara. Eu tô ficando gordo mesmo, cara. Que é um pouco diferente. Eu estou praticando um lequismo aqui. Mas, em breve, começarei com uma dietinha aí. E academia, todas essas coisas aí. E vamos mudar essa situação. Bom, na parte de cima do mapa, então, o Jordan tá jogando de Britons. Britons, que é uma civil de arqueiros, né? Bem conhecidos. Os arqueiros ganham mais alcance conforme passam de era a partir da área de feudal. Os town centers são mais baratos. Custam 140 de madeira ao invés de 275. E, também, os campos de arqueiros trabalham 20% mais rápido. Em adição a tudo isso, coletam os porquinhos, ovelhas e afins 25% mais rápido. Na parte inferior do mapa, então, nós temos o Valas. O Valas tá jogando de Malaios. Que é uma civilização de... É uma civilização de elefante. Os elefantes são mais baratos. É uma civilização que passa de era 66% mais rápido. É muito rápido mesmo, tá? E é uma civ que tem vários bônus pra mar, né? É uma civ de mapas híbridos barra mapas navais. Mas, você tá sendo empregado aqui. Nós já vimos Malaios aparecer mais outras duas vezes nessas oitavas de finais. Justamente pelo fato de eles passarem de era tão rápido, né? Daí você chega na Idade dos Castelos, na Idade Imperial, muito mais rápido que o seu oponente. Tira exércitos mais potentes, né? Vai na linha do Arbaleste, na linha do Canhoneiro e etc. E aí você consegue matar o seu adversário. Mas, tem que contar com a velocidade. Tem que ser uma gameplay rápida. Então, essa que é a escolha de Civ para o Valas. Ambos, então, já luraram aqui as suas respectivas caças. Com exceção do Jordan, que não encontrou as suas ovelhas. Isso é importante, especialmente quando você tá jogando The Britons. Acredito que o Valas encontre essas... Encontre essas... É, exato. Não precisava deletar o muro, né? Dava pra colocar uma chip, como a gente viu o Valas fazendo. Você pega uma ovelinha aí e deixa ela ali. Realmente, mas é... A depender de onde era, porque, por exemplo, tava pra cá, né? Os... É mais difícil de você lurar o cervo dando toda essa volta aqui, né? Então, você deleta no lugar onde você ia lurar o Deer. Boa tarde, Marcos. Encontrou, finalmente, aqui os seus porquinhos. Deve estar bastante aliviado o Jordan. Vai chegar na Idade Feudal. Agora, bem antes dos malais, o Pocom 24 de população vai subir estábulo e ferraria. O que quer dizer que vai disputar as relíquias, né? Nessa Idade Feudal, com lanceiros e scouts. E vai tentar chegar o mais rápido possível na Idade dos Castelos. O Valas, por sua vez, upa com 27 de população. E upa quase no mesmo tempo. Como vocês podem ver, o Malais chega muito rápido na Feudal. Ambos já se espotam ali uns aos outros. Vão mandar os scouts pra frente. Essa briga aqui é importante no Arena. Quem controla a inteligência no comecinho do jogo. E é sempre quem bate primeiro que ganha. Sai na frente o Jordan. Aqui vai saber o que o adversário vai tirar, né? Então já está atrás. Aqui o Valas. Dada essa pequena briga. Essa pequena altercação que rolou agora. Vai clicar. Já clicou agora pra Idade dos Castelos. Clicou pra Idade dos Castelos também o Valas. Um minuto e quinze pra Idade dos Castelos do Valas. Um minuto e cinquenta pra Idade dos Castelos do Jordan. Então mesmo assim, mesmo com bem mais aldeões. Ou seja, mais tempo de ter sido trabalhando. Vai chegar bem antes na Idade dos Castelos. O nosso amigo Valas. Ambos fizeram a tecnologia da Fazenda agora. Já vem o segundo scout aqui para o Jordan. Vai ficar de olho nas relíquias lá na frente. Relíquias essa que tem duas bem perto da base do... Do Valas, né? Bom, você vê que tem uma aqui. É, tem três perto da base do Jordan. Então o Jordan acabou se beneficiando nessa geração de relíquias. Tem alguns ursos espalhados por aí, né? Nesse mapa. Vem agora scoutzinho. Do Valas, ainda sem lanceiro pra nenhum deles. Sem Monastério também. Não chegou na Idade dos Castelos aí no Jordan. Não tem madeira pra subir ao Monastério? Não, subiu aqui agora. Monastério subindo por Valas. Deve mandar o Padre imediatamente nas relíquias mais próximas. Já viu, espotou ali os scouts do Jordan. São três contra dois. Vai tirar lanceiro. Era o esperado. Tá saindo lanceirinho aqui. Logo mais deve sair lanceiro daqui também. Ainda não. O que é meio surpreendente. Já vem Monastério e upgrade de cavalaria leve para o Jordan. Vai forçar bastante essa briga de scout aqui. Sabe que precisa dessas relíquias pra um jogo de longo prazo como Arena. E continua aí com... Olha só a vantagem de aldeões do Valas. São quatro aldeões de vantagem aí. Essa é a potência dos malaios. Isso é muito. Pra esse early game. São 13 minutos. Já tem quatro aldeões de vantagem. Isso aí única e tão somente na produção de... Na velocidade de passagem de era. Mas aí a gente vê a força dos bretões também. Dois town centers. Baratinho. 140 de wood. Custa. Daqui a pouco se puxar um mercadinho. Ou se pegar um pouquinho de pedra. E vai colocar o TC na pedra. Se pegar 100 de pedra. Já consegue subir mais um. Rapidinho também. 140 de madeira. É muito pouco. Então talvez suba até mais um town center. Enquanto isso o Valas tá só aqui. O primeiro town center subindo. Então é muito forte. Esse bônus. Lá vem o primeiro padre agora. Tá longe com os scouts ali. Só que sempre dá pra snipar. Vai mandar o scoutzinho pra frente. Primeira relíquia. Assegurada para o Jordan. 1x0 na disputa de relíquias. Lembrando que são cinco. 1x0 Jordan aqui nessa disputinha inicial. Tá de olho nessa relíquia aqui perto. O Valas e é lá que ele vai. Com dois lanceirinhos. Vem um urso aqui agora. Pra atacar os lanceiros. Mas vai conseguir eliminá-lo. Vai pegar aqui essa relíquia perto do Jordan. Sabe que é essa vantagem que ele tem que eliminar. O Jordan nasceu com três relíquias próximas de si. O Valas já vem aqui agora. Vem. Ele viu. Vindo aqueles scouts. Ui vai conseguir snipar. Conseguiu bloquear aqui o scout. Não. Perdeu o padre lá dentro da base. O Jordan vai aproveitar e dar uma olhada na base aqui. Nossa amiga o Valas. Eliminou. Mas tá com a relíquia dentro da base. Então praticamente 2x1 nessa disputa de relíquias. 2x2 na verdade né. Tentativa de conversão aqui agora. Scout tem resistência à conversão. Tira mais um light cave aqui. A última relíquia que resta é essa pertinho da base do Valas. Deixa eu dar uma olhada naquele scout. Continua explorando a base. Tentativa de conversão aqui agora. Só pra atrapalhar né. Pra que o Valas mantenha o scout lá dentro. Tem que disputar a última relíquia ali. É a última que falta. O Jordan sabe. Acordei agora. O Jordan sabe. Já tá mandando o padrezinho. Em direção àquela relíquia. É a última das relíquias. Tá 2x2 na disputa aqui de relíquias. Heavy Plow. Tecnologia da fazenda. Entrando agora pro Valas. Já fez a tecnologia da madeira. Não tem Heavy Plow ainda para. Para o Jordan. Vem com os scouts para cima agora. Vai procurar a briga. São 4 contra 6. Mas não precisa brigar. Só tem que correr e pegar o padre. É duas porradinhas para matar o padre. Ele sabe disso. Vai atrair os scouts para a próxima do padre. Vai correr com eles aqui. Vai conseguir curar os seus scouts. Mas leva a melhor aí o Daut. Eu tô falando Daut por causa do GL. Provavelmente. Eles são da mesma organização. Do Jordan. Vai levar para casa a relíquia. 3x2 na disputa de relíquias. No final o Jordan que tinha as relíquias mais próximas da sua base. Acabou ficando com as 3 relíquias mesmo. Mas não a que estava lá perto ainda da base dele. São dois padres aqui. Um para tentar encaixar a conversão. Vai tentar agora inclusive. O padre está num momento delicado. Vai ser snipado. Perde a relíquia. Vai perder outro padre. Consegue converter. Conseguiu converter. Mas vem snipar outro padre aqui agora. Tem mais um padre saindo para pegar aquela relíquia. Não vai tirar os padres de sua própria base. O Vala sabe que não vai conseguir pegar aquela relíquia ali. Está muito perto da base do Jordan. 3x2. 3x2 nessa disputa inicial. E um full boom para ambos os jogadores. Quarto Town Center vindo agora para o Jordan. Já fora da base aqui no Gold. Buscando aí expandir sua base. 60 aldeões para o Valas. Aqui embaixo 63 aldeões. Duvido você do chat se inscrever. Obrigado o Vladek. Que não é mais Vladek Barbosa. Vladek Tati Fan. Não sei quem é Tati. Mas tem um fã. Obrigado pelo sub. Agradeço o apoio. E faço das palavras dele as minhas. Eu duvido que você que está aí no chat. Que você tem coragem. De dar um sub. Lembrando que nós estamos no Subtember. O que quer dizer que os subs estão com 30% de desconto. E você pode dar um sub aí. E apoiar a cena local do Eish. Vai perder esse aldeãozinho. O aldeão parece que já estava até machucado. Agradeço o Subtember de todo modo aí. Ô Vladek. Estamos próximos da nossa meta. De 215 subs. Estamos com 170. 160 e pouquinho assim. Então estamos muito próximos. Então esse é o momento. Bom, clica para a Idade Imperial agora. O Jordan finalmente. 72 aldeões aqui desse lado. 71 aldeões. 72 também agora para o Valas. Acaba chegando aí no mesmo número. Subindo aqui um monte de casa. Universidade subindo. Para o Valas. Eu acredito que ele ainda pode clicar depois. E ainda chegar antes na Idade Imperial. Saúde. Saúde para mim. 1 minuto e 50. É 2 minutos, né? Para o Jordan. Eu falei. Vai clicar antes. Vai chegar. Vai clicar depois. Vai chegar antes ainda. Está indo para a Idade Imperial. Fazendo a piguete do Crossbow agora. Armas de cerco, né? Para o Jordan. E... Cavalaria. Armas de cerco para o Jordan. E cavalaria. Não é isso exatamente o que eu esperava. Tem um cara que vai jogar de Britons. Está fazendo a tecnologia da pecuária. Que é a velocidade das cavalarias. Tem um cavalaria e siege. Enquanto a escolha dos malaios é arqueiros. São 3 campos de arqueiros. Já fez upgrade do Crossbow. Olha a pedra. Tem que tomar cuidado com esses padres. E aí, Eric. Vem direto com os scouts para cima aqui da manganela. Consegue sniper. 30 segundos para a sua Idade Imperial. 10 segundos para a Idade Imperial agora do Valas. Olha a pedra. Conseguiu escapar ali agora. Vai atrás dos scouts. Conseguiu pegar um ali. Castelo avançado agora. Ainda não tem pedra para o castelo. Falta 50 de pedra para o castelo aqui. Para o nosso amigo Valas. O castelo vai subir. Deleitou aquela casinha. Podia passar. E estábulo mesmo. Cavalaria Bretã. É aquela história que não te contaram. No colégio. Não tem Bloodlines. Não tem upgrade das Bloodlines. Salve engano. Inclusive não tem nem armadura completa. Não, tem sim. Armadura e dano tem completo. Não tem Paladino. Não tem Russardo. É uma Cavalaria meio capada. E não tem Bloodlines naturalmente. Então é uma Cavalaria subótima. Para dizer o mínimo. E vindo aí então Cross. E escaragunçadores para o Valas. Que não é exatamente o que se espera. Malaios tem o Arqueiro completinho. Tem todo o dano. Tem balística. Tem química. Boa tarde Tomal. Boa tarde Game Pinguim. Como vai você meu querido? Bom. Tirando suas Trebs agora. Trebe vindo também para o Valas. As Trebs do Jordan sairão antes. E Fidalgo vindo para o Jordan. O que não é exatamente o que se esperava. Com Bretões 98 odeões. Jordan 99 odeões para o Valas. Tirando Cavalaria pesada. Conta Malaios. Interessante. Sai a primeira Trebe aqui agora. Vai responder com duas Trebes. Vai tomar a primeira Pedraninha aqui. O Jordan guardou as Trebes. Para potencialmente disputar uma Trebe War. Que é o que ele tem agora. Está sendo Trebado. Move as Trebes meu querido. Está guardando as Trebes. Vai brigar com três. E canhãozinho agora de bombarda também para o Valas. Jordan está um pouco passivo nesse start. Aqui. Está juntando tropa. Acumulando upgrades. Vem aí o último upgrade da defesa da Cavalaria agora. Está com três Trebes. Não está utilizando suas Trebes. Três Trebes. Está disputando contra canhão. Sabe que canhão consegue sniper a Trebe. Até com certa tranquilidade. Quatro campos de arqueiro só agora para os Bretões. Subindo aqui. Com um rodeão diferente. Ele vem para cima. Viu que está com os canhões expostos ali. É só escaramuçador. Ele consegue snaipar tudo aqui embaixo do castelo. Passa o muro defensivo. Conseguiu bater ali agora para atrapalhar um pouco a Cavalaria. Vai mergulhar embaixo do castelo. Direto para cima dos canhões e dos Trabucos. Estava aguardando acumular. Foi tudo calculado pelo Jordan. Vai sniper os canhões. Um canhão fica para trás. Vai sniper as Trebes. Estava só esperando a armadura. Vem com as suas quatro Trebes agora para cima do Valas. Que jogada espetacular agora. Era tudo calculado. Foi tudo calculado. Conseguiu sniper as canhões. Conseguiu sniper as Trebes. Vai derrubar o castelo aqui agora. Só tem arqueiro. Alguns arqueiros que se tornam arbalestes agora. Perdeu quase todos os escaramuçadores. Jogada espetacular agora por parte do Jordan. Que vai derrubar esse castelo. E vai abrir as portas para a base do Valas. São 24 unidades militares do Valas. Conta 17. Não, não, não. 17 unidades militares do Valas. Conta 27 do Jordan. Conseguiu até converter um aldeão ali dentro. Vai impedir esse castelo? Vai ou não vai? Ah, não dá. Ele não consegue impedir esse castelo. Mas está locomovendo as Trebes ali já. Esse castelo vai subir. Mas já vai ser... Vai tomar pedrada aqui de Trabuco. Mandou muito bem aqui agora o Jordan. Que eu tinha até comentado que ele parecia que estava numa certa passividade. Não. Era tudo calculado. Era tudo calculado. E agora ele vai disputar contra os arbalestes do Valas. Ele que tem mais alcance nos seus escaramuçadores. Então vai disputar com certa tranquilidade. Está micrando aqui agora para distrair os arbas. As Trebes já estão detonando aquele castelinho. Vai fazer o upgrade da conscrição. Acho que só vai dar tempo de terminar esse upgrade mesmo. Aqui que dá 33% de velocidade de treinamento para unidades. Vai mandar a cavalaria para cima do Bombard Cannon. Vai conseguir snaipá-lo com os últimos cavalos. Tem mais um Bombard Cannon lá dentro. Os escaramuçadores vão fazer esse trabalho. São unidades baratíssimas. Controla agora o centro do mapa. Finalmente o Jordan. Então tem acesso. Acesso não, né? Mas impede esse ouro aqui para o Valas. Impede esse ouro aqui para o Valas. E logo mais impedirá esse ouro também. Então joga bem no controle de mapa aqui o nosso amigo Jordan. Está puxando cavalaria. Está fazendo tecnologia do Warwolf. Licantropo na tradução para português. Tecnologia que dá 100% de precisão para Trabucos. E também dando em área para eles. Então os Trabucos ficam muito brabos. Um dos Bretões, né? Muito bom. Tecnologia boa. E por incrível que pareça. É relativamente barata. Para uma tecnologia de coroa de ouro, assim. Uma das cavalarias agora para cima dos Arbas. Que é snaipá-lo. Que é os canhões. São três canhões. Tem que tomar cuidado. 24 unidades militares. Por Valas. 28 para o Jordan. 138 aldeões. Para o Jordan. 130 para o Valas. A diferença não é muito grande. Agora é na cidade imperial. Olha as pedradas. Não tem química ainda o Jordan, né? Está sofrendo com a falta de química. E estava sem a última armadura dos Arqueiros. Estava sofrendo com isso também. Vai entrar agora. Um segundo para entrar essa tecnologia. Vai mergulhar de volta com os cavalos embaixo do castelo. O castelo ainda não terminou de subir. Os canhões estão expostos. Talvez consiga sniper um ou outro. Ou se não todos, né? Química entrando em 40 segundos aqui para o Jordan. Vai disputar embaixo do castelo. Conseguiu escapar com os canhões. Vai repará-los, inclusive. Mas vai entrar a química. Já entrou agora a armadura dos escaramossadores. A armadura dos Arqueiros. Os quatro e trebos. Cinco agora. Estão aí. Vão derrubar mais um castelo caindo aqui para o Valas. Já foram três. Inclusive. Não tem como manter isso daqui, né? Isso aqui são trabucos, bretões. Eles snipam até os canhões. Os canhões agora. Então vai mandar a cavalaria. Vai mergulhar ali agora embaixo dos Arbas. Direto para cima dos canhões. Cada canhão desse aqui é caro pra caramba. São 225 de ouro cada. Então toda vez que snipe um canhãozinho desse é muita economia que vai embora. Entrando aqui agora. Logo mais acabará o ouro aqui do nosso amigo Valas, né? Se bem que ele tem 31 aldeões coletrando e alguma posse. O senhor aqui vai mandar a cavalaria direto para cima dos canhões agora. Ele quer o ouro. Ele quer o ouro. Tem bastante aldeão ali reparando os canhões. Continua sendo três. Não quer tirar aqui agora. Arbaleste vindo. E faz finalmente o upgrade do Ieomen. Tecnologia que dá mais um de alcance para os arqueiros. Está virando Arbaleste. Agora Arbaleste contra Arbaleste. Arbaleste bretão tem a vantagem. Treina mais rápido. Tem mais alcance. Tem que só tomar cuidado para não ser esnaipado por canhão. Cavalaria entrando no meio. Tem escanomossador e cross aqui por parte do Jordan. 42 unidades militares Jordan. 27 valas. A vantagem é do Jordan. Olha a pedra. Tomou ele uma pedrada ali no meio dos Arbas. Vem a outra. Que agora não está micrando em cima disso daqui. Talvez nem veja a necessidade. Ele quer vencer na produção. A produção que ele tem. A produção dele é melhor. E agora? Qual é a resposta dos malaios para esse late game de bretões? Não tem. Não tem. Não tem resposta. Vai puxar elefante? Não vai. Até porque o elefante é um elefante de castelo. Não tem as armaduras. E etc. Vai puxar a infantaria? Não tem como. Não tem como. Esse late game de bretões é muito superior ao de malaios. Realmente não tem muito o que fazer. Aqui o nosso amigo Valas. Só arrastar o jogo realmente. É. Mandando cavalaria. Puxando cavalaria leve agora. Indo para cima dos canhões. Vai conseguir snaipar um. Consegue eliminar um dos canhõezinhos. E o Didi? Didi da Didi. Primeira partida aí. Encerrado. Então 1x0 Valas. 1x0 Jordan. Contra o Valas. Excelente game. E excelente jogada do Jordan ali naquele começo de jogo. Teve muito sangue frio. Acumulou. Trabucos. Acumulou. Cavalarias. Deixou o Valas se sentir à vontade. E aí foi. E matou. Viu que o Valas não tinha unidades para conter a cavalaria. E me parece que o Valas sequer tinha visto a cavalaria do Jordan sendo acumulada. Jogou muito bem o nosso amigo alemão.